Olá pessoal, chega mais ao Refúgio 7 e já vai clicando nesse botãozinho vermelho aí embaixo porque hoje tá demais. Vamos ver o que aconteceu com o cara que foi eleito o maior ídolo do Brasil. Não esqueça de ativar as notificações para acompanhar os vídeos que são postados terças, quintas e domingos às 7 horas da noite e deixa também o seu like que ajuda demais o nosso canal. Então vamos lá, vamos ver o que está fazendo Leandro Lopes ou como era carinhosamente chamado o pica-pau. Leandro Lopes nasceu no dia 24 de janeiro de 1984 no Rio de Janeiro. Ele é cantor de pop rock, axé e é compositor. Adotado aos 15 anos de idade, ele tocou bateria em uma banda de pop rock. Aos 16 anos ele se juntou a uma banda de heavy metal, onde então começou a se apresentar na noite junto com seu melhor amigo. O repertório da banda era composto por músicas de artistas como Zé Ramalho e Iron Maiden. Leandro conquistou a fama depois de vencer a primeira temporada do reality show Ídolos, que foi exibido no SBT no ano de 2006. Leandro Lopes! Na audição, Leandro cantou a música Tempos Modernos de Lulu Santos e conquistou os jurados. Aliás, Miranda, que na época era um dos jurados, cravou a seguinte frase. Eu acho que esse moleque doido aí pode até ganhar esse negócio aí, velho. Velho, eu vou dar sim, eu acho que esse moleque doido aí pode até ganhar esse negócio aí, velho. Canta diferente, de um jeito próprio, firulou um pouco na última que não precisava, mas pra mim é sim. Mal sabia, Miranda, que Leandro Lopes ganharia o programa e ainda se tornaria o maior ídolo do Brasil, considerado por muitos até hoje. Tendo em vista que os outros ídolos não fizeram tanto sucesso e não atingiram tanta audiência como foi o primeiro programa. A canção que marcou a carreira de Leandro foi Deixo a Voz Me Levar, que ele cantou na final do programa Ídolos. Infelizmente, Leandro não atingiu o sucesso que era esperado por tamanha grandeza conquistada no programa. Em 2008, durante o carnaval, ele se juntou à banda de axé Rapazola, como vocalista, onde permaneceu por alguns anos. Atualmente, Leandro Lopes não tem aparecido muito na mídia. Ele está em carreira solo, fazendo shows em casas noturnas, lançando algumas músicas, como por exemplo a música Manias e Defeitos. Se você ficou com saudade dele, eu estarei deixando aí embaixo na descrição o canal dele no YouTube e o Instagram pessoal. E espero que um dia ele volte a fazer o sucesso que um dia fez no Ídolos, pois talento ele tem de sobra e o primeiro ídolo a gente nunca esquece. Eu sou fã demais desse cara. Na época que ele estava no Ídolos, eu votei pra caramba pra ele ganhar. Eu não costumo votar nesses reality shows. Mentira, eu votei no Rafinha do BBB8. Mas nesse em questão, eu votei que foi um absurdo e ele ganhou. Mas e você, torcia pra ele na época do Ídolos? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Eu fico muito grato pela companhia de todos. A gente se vê logo mais. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.